Já estamos de volta aqui, nosso programa diário mais, né? Opa, tava escura, ficou, fiquei clara? Até que eu gostei, hein? Queimadinha, não tem sol, aí assim fica legal lá, fica bacana. Olha só, tô recebendo aqui essa turma de dançarinos, né? A gente tá conversando um pouquinho sobre esse flash mob que vai acontecer em Teresópolis. Já, já a gente vai dar aqui todas as instruções, se você quer participar, se tem interesse, quer participar no próximo também, enfim, isso tudo a gente vai falar aqui um pouquinho ainda hoje, tá? Mas aí eu vou conversar agora, vou bater um papinho aqui com o professor Tiago Castro, né? Porque você tem um abacaxi pra descascar, já tá descascando, como é que foi isso? Então, é... Fala só um pouquinho mais perto. Na verdade foi uma oportunidade, né? Que o Robertson tá trazendo pra cidade, né? Pra ter as obras e me convidou pra participar e pra ajudar, pra fazer parte desse pequeno evento, né? Na verdade, não é... Na verdade, assim... É... São várias pessoas que estão participando e tá muito bacana o flash mob. E, assim, todos podem participar. Tá muito... Né? O Pasa... Né, Pasa? O Pasa tá... Ah, super, super conceituado aí. Todo mundo falando já do Pasa aqui. Mas, Tiago, você dá aula especificamente de samba ou você dá aula de outras modalidades? Eu dou aula de samba, bolero, forró e soltinho. Só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa, que é pra acudir mesmo. Quem tá enferrujado aí, vale a pena. Com certeza. É... É facinho, assim... Na verdade, nós estamos com um evento marcado e pra poder... A gente tem... Tô um pouquinho nervoso. Tá falando do que você sabe mais do que eu, ó. Tô um pouquinho nervoso. As câmeras. Ficou emocionado com o evento também, que vai ser legal. É verdade. Movimento, na verdade, né? É, mas tá bem... A coreografia, você viu o vídeo, já já a gente vai mostrar um pedacinho da coreografia, que é o oficial, né? Que vai rolar no mundo todo, a mesma coreografia. Quando você viu, que nem eu vi ainda, vai ser surpresa pra mim também, você achou muito complicado? Achou que dava pra fazer nesse tempo hábil? Então, todas as pessoas que... Eu vejo da seguinte forma, todas as pessoas que entendem, que querem um pouquinho dançar, é fácil pegar, sabe? Basta querer, né? E ter força de vontade, que com certeza é bem fácil, né? Dá pra... Acho que todo mundo... Quantas pessoas, assim, você tá ensaiando? Olha, tem na faixa de quê? Nos 15? Hoje são 15 casais. 15 ou 16 casais, na faixa de 30 pessoas, mais ou menos. 32 pessoas aí, participando, fazendo uma mesma coreografia, que a oficial tem quantas pessoas, mais ou menos? Então, não. A coreografia, como é que funciona? A coreografia foi disponibilizada pelos casais, que são os casais coordenadores geral do movimento. Essa coreografia foi disponibilizada pra todas as cidades que se inscrevessem e fazerem. Então, na verdade, cada cidade tem uma quantidade X de pessoas que vão participar. Então, a nossa são em torno de 30, 32 pessoas. Petrópolis é uma outra quantidade de pessoas. Recife é uma outra quantidade de pessoas. O importante é estar dentro daquela coreografia pra ficar tudo igual, até em função do vídeo que eles vão fazer, né? Exatamente. E ter um acompanhamento aí desse vídeo, né? A função do professor Tiago tá sendo, assim, ajudar a gente ali, porque o objetivo do flash mob, de qualquer flash mob, não é ensinar, assim, todos os passos à pessoa que não sabem nada. O objetivo é a gente já entrar pra coreografia e ir tirando dúvidas eventuais que forem surgindo. É aí que entra, por exemplo, o professor Tiago nos auxiliando. Pra dar uma correçãozinha aqui, dar uma melhorada aqui, pra entrar todo mundo dançando mais ou menos igual, né? Exatamente. Bacana. E aí, olha só, deixa eu passar pra cá, me empresta aqui. Deixa eu passar pra cá. Porque eu preciso falar aqui com o senhor Pasa, porque me falaram que o senhor dança de tudo. Faço força pra isso. Muita força. Samba, bolero, forró e sotinho. É a base da aula de dança que é em Teresópolis. O senhor já dança há quanto tempo? Vai completar oito anos. Oito anos dançando? Faz a aula de dança de salão? Dança de salão, vai em baile, vai pra Petrópolis, vai pro Rio, enfim. Tem que sair daqui pra ir em baile? Essa é uma boa pergunta. A gente indo pro Rio, o Rio é uma escola de topo de linha, né? Sim, sim. Sempre absorve coisa boa. Aí o senhor vai com que frequência mais ou menos pro Rio pra dançar? Uma vez por mês, uma vez por mês, por causa de dois meses, isso. Até pra não enferrujar também, né? Porque a gente acaba esquecendo como é que dança, ou não? Aqui em Teresópolis tem muita dança, a gente dança bem em Teresópolis. O movimento é bom. E a dança é um colírio pra cabeça, pros olhos, pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Pra quem gosta de música, então? A sala de dança, ele é mágico. Tu entrou ali, muda tudo. Não tem cor, não tem caso social. É só dança, só dança. Por que que o senhor procurou, há oito anos atrás, uma escola de dança? Não, eu perdi minha esposa, eu fiquei sozinho. Meus filhos tinham dois casados, um casou agora há pouco. A minha salvação foi a dança. O senhor acha que cura depressão também? Tristeza? Cura tudo, tudo, não tem. A prova tá aqui, ó. Isso aqui é... Virou família, né? É, é. Bom pra... Não tem terapia, melhor do que a dança. Ai, que delícia. Olha, pra quem tá triste aí em casa, né? Sem nada pra fazer, o senhor então indica. Aproveita que tem... Aquela hora ali é sagrada. Depois vai acumulando, vai gostando e não sai mais. Aí virou profissional, aí tem que ir pro Rio pra dançar, tem que ir pra outros lugares pra dançar? Não, não é profissional não, mas pra gente chegar na sala, não vai de dançar. Esse é o principal. Que é muito bom, realmente, pra quem gosta de dançar aí. Olha, eu como gosto muito de dançar, não sei dançar da maneira que eles dançam aqui. Mas eu pego meu marido e a gente vai. Mas realmente é muito gostoso e faz falta, né? Mas a senhora, aproveita, o convite tá feito, viu? Eu vou lá. Vai lá. Eu vou lá pra dançar um cadinho, né? Aprender pelo menos o certo, né? Pode dançar de qualquer jeito e fazer vergonha no baile. Vai gostar muito, seu marido dança bem? Dança. Nunca pisou no meu pé. Isso é bom. Já estão 25 anos dançando comigo e nunca pisou no meu pé, não. Você já tá sabendo, né? Já tá bom, né? Já tá valendo. Muito, muito. Bacana. Mas tem uma outra dançarina aqui, ó. Que é a Mariana. Agora você vai contar pra mim, porque você dança com o seu Pasa. Eu danço com todo mundo. Mas ele faz um par legal, sabe dançar mesmo? Eu te falo que quando eu entrei pra dança de salão, os mais senhores, assim, eu gostava mais de dançar com os mais senhores que sabiam mais do que com os mais novinhos. Porque todo mundo fala que, ah, acha que a gente é novinha, né? Que vai querer dançar com gente nova. Mas todo mundo até brincava comigo, ah, vai lá, vai lá dançar com os senhores lá. Eu falei, vou, porque eles dançam muito melhor do que muita gente nova pra ir. Olha, dá um banho, então, na garotada nova aí. Dá, dá. Mas por que a garotada nova pisa muito no pé, é desengonçado? Eu acho, assim, que a dança de salão em Teresópolis, principalmente pra parte mais jovem, assim, é muito escondida. Eles não conhecem tanto, assim. Então, acaba sendo uma coisa, assim, mais de gente que realmente quem conhece é mais velha. Hoje em dia, não. Eu conheço mais pessoas jovens também que fazem dança de salão. Mas quando eu realmente comecei a interagir com o grupo, né, eu só conhecia os mais senhores mesmo. Você acha que existe algum preconceito, assim, das pessoas mais jovens de frequentar a dança de salão, de fazer aula? Muito. Não é pouco, não. É bastante, assim. Porque todo mundo acha que dançar junto é muito complicado, né? Mas pra quem gosta, é apaixonante. Assim, realmente a dança. Muito gostoso. A gente dança uma vez e não quer parar nunca mais. Ah, é verdade, né? Só faltam muitos bailes aí pra gente dançar, né? Falta um cadinho, gente. Não tem muito, assim, não. A gente tá tentando trazer isso pra Teresópolis. De vez em quando a gente faz até alguns lá no Cariocas. Pra poder realmente juntar essa galera que gosta de dançar. Até porque quem também não faz dança, porque eu conheço muita gente que gosta de dançar, só não dança porque não tem onde dançar aqui. Então, não é obrigatório você fazer aula de dança pra você dançar em algum lugar. Só que muita gente acha que, ah, não, eu não sei dançar. Mas sabe fazer dois pra lá, dois pra cá, já sabe dançar. Já tá bom, né? Já é um bom começo, né? É só não pisar no pé do amiguinho, né? Depois de conversa com o Tiago que tudo se resolve. Dá uma acertadinha aqui, uma acertadinha ali, fica tudo bem, né? Bacana, gostei. Porque, pode falar a sua idade? Pode, tenho 21. Ai, mentira, jura? Idade da minha filha? Idade da minha filha, 21, que bacana. Se eu falar com ela dança de salão, acho que eu levo um tapa na cara. Às vezes nem sabe o que é. Não, não sabe, acha que é coisa de velho, realmente é isso que você falou, né? Acha que é. Ai, mãe, coisa de velho. Poxa, que legal. E quando a gente começa a pesquisar, quando a gente gosta, a gente começa a pesquisar, pô, vou saber sobre esse ritmo. Eu sou apaixonada por samba. A gente vê cada casal, assim, que tu fica, meu Deus, eu tenho que dançar igual a ele. Não é possível que eles falem. Eu e meu marido, você precisa ver, eu vou lá mostrar pra vocês, eu e ele. Nossa, ele detesta samba, não gosta muito, não, ele gosta assim, não gosta de pagode. Ele gosta de samba, mas a gente dança direitinho. É, mas é muito bom. Bacana, legal, né? E aí, olha só, a gente falou aqui um pouquinho da coreografia oficial, né? Que vai rolar, então, em vários locais aí do país. E aí, Teresópolis está inserido nesse contexto. E aí, a gente tem também um videozinho pra mostrar pra vocês só um pedacinho do que vai acontecer no mundo inteiro e aqui em Teresópolis também. Vamos rodar. Doeu. E aí, acho que aqui é de hoje. E aí, acho que é muito bom. E aí, acho quepipe! E aí, acho que assim, eu acho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto